E aí, moro inscritos e ainda não inscritos, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como resolver o problema da animação de desbloqueio na digital. Seu celular já atualizou para o Android 16 One UI 8.0, você já atualizou os módulos do Good Lock e ainda assim você está com problemas para ter a animação na digital na hora do desbloqueio? Vem comigo que eu vou te mostrar como resolver esse problema. Primeira coisa que vocês precisam saber, esse efeito de desbloqueio na digital não veio com a atualização do One UI 8.0 Android 16. Esse é um efeito que veio com a atualização de um dos módulos do Good Lock chamado Lockstar. Porém, mesmo que ele não tenha vindo diretamente no One UI 8.0, você só vai conseguir usar esse efeito se seu celular estiver atualizado com o One UI 8.0 Android 16. Lembrando que já tem um vídeo aqui no canal falando da atualização do Lockstar, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Então, se você já atualizou o celular para o One UI 8.0 Android 16, já atualizou o Lockstar e ainda assim você não consegue ter o efeito de desbloqueio na digital, eu vou te mostrar como habilitar aqui diretamente no seu celular. Se eu tentar desbloquear o telefone, você não vai ver o efeito. Ok? Então, vamos habilitar esse efeito. Eu venho aqui em Configurações, vou rolar a tela, vou vir aqui em Tela de Bloqueio e Always on Display, vou clicar aqui em Bloqueio de Tela e Biometria e vou colocar a minha senha. Após colocar a senha, ele vai entrar nessa tela e você vai vir aqui, ó, Impressões Digitais. Vai clicar aqui e vai vir aqui em Exibir, Animação ao Desbloquear. Vê que o meu está desmarcado, vou marcar, vou bloquear e voltou. Agora sim eu tenho a animação ao desbloquear o telefone. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! E aí